Não dá pra viver sem você Pois a solidão já machucou demais Quando o coração tem algo a lhe dizer É melhor deixar rolar, voltar atrás Você pode não perceber Que meu sentimento é puro e verdadeiro Mas agora diz o que eu posso fazer Pra você se entregar de corpo inteiro Sempre quis ter um amor, amigo Não tem mais que esconder segredos Acabar com todo esse castigo Que não cansa de ferir meu peito Sua indecisão não faz sentido Pois só vivo pra lhe dar prazer Amar é mais que um bom motivo Pra gente se entender Meu bem diz que me ama Vem ficar comigo a noite inteira Curte essa paixão tão verdadeira Infeliz de quem não sabe amar Meu bem diz que me ama Abre o coração, diz a verdade Tudo em busca de felicidade Porque é bom pra mim, bom pra você Bom pra você Não dá pra viver sem você Pois a solidão já machucou demais Quando o coração tem algo a lhe dizer É melhor deixar rolar É melhor deixar rolar, voltar atrás Você pode não perceber Que meu sentimento é puro e verdadeiro Mas agora diz o que eu posso fazer Pra você se entregar de corpo inteiro Sempre quis ter um amor, amigo Não tem mais que esconder segredos Acabar com todo esse castigo Que não cansa de ferir meu peito Sua indecisão não faz sentido Pois só vivo pra lhe dar prazer Amar é mais que um bom motivo Pra gente se entender Meu bem diz que me ama Vem ficar comigo a noite inteira Curte essa paixão tão verdadeira Infeliz de quem não sabe amar Meu bem diz que me ama Abre o coração, diz a verdade Tudo em busca de felicidade Tudo em busca de felicidade Porque é bom pra mim Bom pra você Meu bem diz que me ama Vem ficar comigo a noite inteira Curte essa paixão tão verdadeira Infeliz de quem não sabe amar Meu bem diz que me ama Abre o coração, diz a verdade Tudo em busca de felicidade